Olá, tudo jóia? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo que nós vamos fazer hoje. Hoje nós vamos continuar o projeto do nosso aplicativo em Ionic, usando o Angular. Hoje nós vamos trabalhar um pouco com o aplicativo, né? Trabalhar o layout, o código já está todo pronto, tá? Vou te mostrar como funciona todas as partes que eu fiz aqui, né? Dividimos em dois layouts, seja o layout de quem está logado e o layout guest, que seria o visitante. Que seria todos os métodos de login, registrar, recuperar senha, né? Então, nós vamos trabalhar com o app hoje, né? Já criou o projeto. E na semana passada nós fizemos sobre o Laravel, né? Nós fizemos o back-end tudo completo em Laravel. Vou deixar um card aqui em cima também, caso você esteja chegando nesse vídeo agora, é bom que você acompanhe o anterior para você saber o que nós fizemos lá. Então, vamos lá. Abrindo aqui o VS Code, eu já criei aqui o nosso projeto, tá? Chamar app Ionic Angular API. Lembrando que esse código está aqui no GitHub e você pode pegar lá, tá? Fica à vontade, tá aqui, completinho, para você usar, beleza? Esse foi o primeiro commit que eu fiz, já com o layout e o projeto criado, beleza? De toda aplicação. Então, antes de a gente entrar no VS Code, vamos vir aqui, vou mostrar um pouco como é que ficou. Esse aqui é o layout do visitante. Então, aquela pessoa que chegou na sua aplicação hoje, no seu site, beleza? E ele vai fazer o login, vai recuperar a senha, vai se registrar, beleza? Então, aqui no login eu coloquei um formulário, beleza? Esse formulário é e-mail e senha obrigatório, já está validando aqui, tá? O botão fica desabilitado, enquanto ele não resolve o problema da validação, né? Então, tem que colocar um e-mail, uma senha aqui, aí ele passa, beleza? E aí, o que acontece? Tem dois botões aqui que eles simplesmente caem no reset, né? Que seria recuperar a senha. E também seria para registrar um novo. Então, ele é um atalho que já cai nessas dois endpoints aqui, beleza? O recuperar a senha segue o mesmo padrão do Largo. Então, a gente pede um e-mail. Então, a gente vai usar o mesmo sistema de recuperação de senha do Largo, né? Então, vai recuperar por aqui, vai chegar um e-mail para a pessoa. E a pessoa vai clicar naquele link de recuperação. E aquele link de recuperação vai levar ela até o projeto back-end do Largo, né? Então, vai cair naquele layout, tudo, que a gente desenvolveu na aula passada. E aqui, ó, o registrar novo usuário, que seria o nome, e-mail e senha. Três formações básicas, né? A gente está também usando o padrão do Largo, que é nome, e-mail e senha, beleza? Nesse caso aqui, eu não estou colocando a senha duas vezes, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a mesma senha que o cara escreveu aqui para ser a senha de confirmação. E o grande lance que eu criei aqui também, bacana, que é esse tema escuro. Então, o Ionic permite a gente trabalhar com tema escuro, né? Já tem bastante coisa aí prática para a gente usar. Então, basicamente, quando você entra na aplicação, se você instalar o projeto aí hoje, vai vir assim, beleza? Mas eu quero usar o tema escuro, então fica à vontade. Você pode vir aqui no configurações, ó. Já clica aqui no tolo, tá vendo? Então, ele já habilita para a gente. Tá, e agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para você como é que eu cheguei nisso tudo, beleza? Mas antes, nós vamos dar uma olhada lá no layout dialogado, beleza? Vou colocar aqui em nossa rota Logged. Ele vai cair na rota padrão, Home, tá vendo? Então, aqui, você vê que ainda não está fazendo nada. O certo é a nossa aplicação bloquear esse acesso caso não esteja logado, realmente, não tenha feito login, né? Se alguém tentar acessar qualquer rota de dentro aqui do nosso layout, ele vai ter que voltar para o login, né? Falar que não está logado. A gente vai fazer isso ainda. Então, aqui é só para a gente mostrar o layout, como ficou tudo, tá? Então, eu encargo aqui na Home, se quando a gente estiver logado, beleza? E aqui ele aparece a página inicial, Home, né? Eu coloquei isso aqui só para a gente exemplificar. Aqui tem uma lista de usuários, tá? Então, a gente vai fazer um acesso lá no nosso banco de dados. Nós vamos trazer todos os usuários que estão cadastrados na nossa base. Eu coloquei aqui até um padrão aqui do Ionic, né? Que é um... Isso aqui é estático, então a gente vai alterar isso depois. Só coloquei aqui para a gente ver como é que fica, né? E aqui tem como fazer o logout, né? Aqui ele... É só uma rota padrão, então a gente está voltando lá para o login, beleza? Ó, volta lá para o login, né? Para o nosso layout de login e tal. Deixa eu voltar aqui. Então, aí tem também a questão do tema escuro. Então, ele persiste o tema escuro também dentro do nosso layout logado, né? Então, se a gente clicar aqui em tema escuro de novo, ele tira, beleza? Então, se eu voltar lá para o login, ele mantém sem o tema escuro. Se eu clicar aqui, ó, voltar lá para a rota de logado, também mantém o tema escuro, tá vendo? Então, beleza. É bem simples. A gente vai ver como tudo isso aqui está funcionando, né? Lembra que o código está aí no GitHub. Você pode acompanhar também, pode baixar. E eu vou explicar agora no Visual Studio Code como ficou isso daqui. Então, abrindo aqui o VS Code, nós já temos as estruturas aqui de pasta aqui do Ionic, né? Usando o Angular, já é o Angular 12. Eu já iniciei o projeto rodando aqui o Ionic Server dentro da pasta do projeto, né? Então, nós temos aqui, ó, no app routing, o que acontece? Se eu estava usando, eu peguei um padrão quando eu iniciei o projeto, eu iniciei o projeto de menu. Então, quando você colocar lá Ionic Start, né? Vou deixar um card aqui também do vídeo que nós estamos criando o primeiro projeto em Ionic, né? Então, você pode criar no template que você quiser. No meu caso, eu usei o menu, né? Side menu. E estava tudo aqui dentro do... Ele cria o padrão tudo aqui dentro desse app component, né? Que é o primeiro componente padrão do sistema. Então, eu tirei tudo isso daqui e coloquei dentro dos layouts, beleza? Então, eu vou mostrar aqui para você como é que ficou as rotas, ó, aqui no app routing módulo. Só para a gente entender. Eu gosto de organizar isso aqui, ó. Primeiro, eu sempre carrego as importações do sistema, beleza? Depois aqui, eu coloquei o meu layout, meus componentes de layout, que seria o Gash component, né? Que é aquele visual de layout para visitante e esse aqui para quem está logado, beleza? E aqui embaixo são os componentes que a gente está usando no nosso projeto. No caso, esse aqui são os do Guest, beleza? Que é o Login, Register, Reset. E dentro do logado seria o Home e o User Index Company, que é a lista de usuários, beleza? Então, isso aqui a gente vai injetar da nossa aplicação, a gente vai declarar aqui embaixo e a gente vai usar isso, tá? Então, as rotas ficaram assim. Primeiro, a gente tem uma rota chamada Logit, que seria exatamente as rotas de quem está logado. Aqui está comentado o CanActivate, a gente vai explicar isso num vídeo futuro, no próximo vídeo, que seria para persistir a rota de quem está logado. Então, toda vez que a aplicação entra aqui no Logit, a gente tem essa aqui na URL, ele vai verificar esse guard, ou seja, o guarda das rotas. Então, ele vai verificar se ele retornar um True, ou seja, a gente cria uma regra dizendo que ele só pode entrar aqui se isso aqui retornar True, né? Então, por isso que nesse momento está deixando aceitar passando, porque eu não estou usando isso, né? Mas em outro momento a gente vai usar. Então, quando a pessoa estiver logada ou não, e tentar jogar nessa rota, ele vai verificar se está logado ou não. Se estiver logado, ele persiste o componente, né? Faz tudo aqui dentro, senão ele passa para cá e vai para outras rotas, que são as de baixo. Beleza? Então, o que acontece? Nós temos a rota pathLogged, né? Que é a base. Ele vai usar o nosso componente LoggedComponent, que é exatamente o componente que nós estamos fazendo o layout de quem está logado, né? Que seria aquele menu lateral, eu vou mostrar depois. É o menu lateral que tem lá tudo escrito, né? Tem o Home, tem a lista de usuários, né? Bem simples ali, o botão de logout. Esse é o layout. E aí dentro do nosso layout nós temos o conteúdo, né? Então, todos os conteúdos são nossos choose-race. O que acontece? Então, toda vez que você coloca Logged como padrão, ele vem aqui para o Home. Então, se você não digitar nada depois de Logged, ele vai cair no Home sempre. Beleza? Então, e aqui nós temos a rota Home, beleza? Então, esse cara aqui direciona para essa daqui, ó. Então, a rota Home, ele chama o Home Component, que é o que está escrito lá. Você está logado, né? E tudo, a gente vai ver também. E aqui é a lista de usuários padrão que nós colocamos lá, tá? Então, se quiser criar outras rotas, você pode criar várias aqui, ó. Você pode botar todas as rotas que você quiser aqui do Logado, beleza? Ou as rotas filhas das filhas, né? Então, fica bem prático aí para a gente estar trabalhando com esse cascateamento, né? Com essa organização dentro dos nossos componentes pai e filho, beleza? Então, esse aqui é o nosso, nossas rotas de Logado, tá? Agora, nós estamos nas nossas rotas de Gash, ou seja, as rotas de quem é visitante. Que é aquele primeiro layout onde temos o login, o registro, recuperar a senha. Então, é exatamente isso, ó. A gente tem... Se ele não digitar nada, vai ficar só a pasta do projeto. Assim, ó. Se a gente deixar exatamente assim, ó. Ele vai cair aonde? Ele vai cair no nosso layout de visitante. Tá aqui, ó. Então, não tem nada na rota, ele vai cair no nosso layout de visitante. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai redirecionar, se não tiver nada, para o nosso login, que exatamente está aqui embaixo, ó. Então, você vê o que foi que aconteceu lá. Ele caiu no login, entendeu? Então, o login component está aqui. Se clicar... Se selecionar reset, vai cair no reset component, register, beleza? E o logout. Lembra que esse logout aqui, ele está no lugar errado. A gente vai colocar ele depois aqui em cima, junto com o user, né? Que ele vai ser uma rota protegida, mas também está funcionando. Beleza? E aqui é uma rota padrão que eu criei. Justamente, se você digitar qualquer coisa, se você digitar alguma rota que não exista, né? Isso acontece muito com o web, né? Se você estiver usando o navegador web, como a gente está trabalhando com aplicativo híbrido, então, pode ser que ele seja executado no celular, né? A gente vai publicar na loja e tal. Ou também pode ser via web, como a gente está fazendo aqui, ó. Então, eu coloquei qualquer coisa. O que ele faz? Ele automaticamente cai lá na nossa rota home logada, né? Então, isso aqui vai ser útil para a gente que é assim. Eu sempre vou apontar para o home. Sempre. Aí, o que acontece? Quando eu chegar no home, se ele não estiver logado, automaticamente a aplicação vai voltar para o nosso login. Então, vai cair aqui, entendeu? Então, se ele estiver logado, ele vai mantê-la no home. Então, não vai ter problema. Não vai dar nenhum erro dizendo que a rota não existe, né? Você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode colocar uma página, criar um componente dizendo que a página não foi encontrada, né? Algo assim relacionado. Então, beleza. Vamos aqui para as nossas rotas, ó. Vou abrir primeiro os arquivos de layout, os componentes de layout. Vou abrir aqui o login e o guest, beleza? Então, está aqui dentro, ó. Dentro da pasta app, nós temos aqui shared, tá? Dentro desses shared, nós temos aqui os nossos layouts. O intercept, os módulos, os services, nós vamos ver no próximo vídeo, tá bom? Hoje nós vamos só falar dos front-end. Então, o layout, ó. Temos aqui, ó. O guest. A gente vai falar primeiro do login, né? Então, o login e HTML. Então, é todo aquele código que eu te falei, que tem um menu, né? Que tem lá tema escuro, né? Que a gente clica lá e ele fica escuro. Temos aqui o menu principal, né? Então, ficou assim, ó. O nosso arquivo TS, ó. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando até o mesmo padrão aqui do próprio Ionic, quando criou aqui os componentes. Então, o que ele está fazendo? Ele está criando aqui as rotas do nosso... Vou abrir aqui para a gente ficar mais fácil, ó. Vou botar aqui, ó. Eu estou criando esses menus aqui, tudo dinamicamente pelo arquivo TS. Então, tem um lá de início e outro de usuários, beleza? Esse tema escuro de logout eu faço manualmente mesmo. Então, fica assim, ó. Tá vendo? Mas eu declarei uma variável pública, apps. Ele é um objeto que tem um menu, né? Cada um desse aqui é uma linha daquele menu. Então, tem o título, tem o URL que ele vai... Quando você clicar, vai cair. E tem um ícone que vai aparecer. Que é o ícone que nós usamos lá do Ionicon. Que fica dentro do documentação, né? Aqui em... Do Ionics Components, do Ionic Framework. Temos aqui, ó. Icons. Beleza? Então, a gente escolhe o ícone que a gente quer aqui. Tem esse nomezinho. A gente passa esse nomezinho aqui, ó. Beleza? Então, é Home. O de usuário é People. Beleza? E aqui embaixo, eu estou usando já uma classe de serviço. Onde a gente vai ver bastante no próximo vídeo. Essa classe de serviço, eu vou mostrar o que ela faz. Quando... A única coisa que nós estamos fazendo nesse momento é sobre o tema escuro. Então, o que acontece? A gente viu lá nas nossas rotas que todos os componentes, todas as rotas filhas, elas têm uma rota pai. Tá aqui, ó. Logged. Beleza? Então, se eu tentar entrar na Home ou Users, ele vai automaticamente entrar nesse componente. Entendeu? Então, toda vez que eu entrar nesse componente, eu faço essa verificação se tem um tema escuro ou não. Porque eu posso ser que eu tenha definido o tema escuro no meu layout de visitante. Ou se eu estou no meu layout de logado, eu posso voltar para o meu de visitante. Então, eu quero saber se o meu tema escuro está definido. Então, o que a gente faz? Quando a gente entra aqui no nosso componente de logado, nós vamos lá no nosso... Na nossa classe de serviço de usuários, né? Eu estou declarando aqui um método chamado verifyDarkTame, né? Ele retorna o boolean, que seria true ou false. Então, o que eu faço? Eu verifico se existe dentro do meu local storage, que é o que fica dentro do seu navegador, uma chave chamada colorTameDark. Essa chave colorTameDark, ela é definida quando você troca para o tema escuro. Então, assim, quando a gente clica no botão, vou voltar aqui um pouquinho, no HTML. Lá embaixo aqui, temos o botão lá, para a gente selecionar o tema escuro, que é o toggle, né? Que eu estava falando. Então, eu faço o seguinte, quando eu clicar no toggle, ele vai lá para o nosso Change Team, beleza? Que é o nosso... Está aqui, nosso método público, está vendo? Change Team. Aqui eu estou passando um evento que é capturado no HTML. Eu passo o evento aqui. E aí, o que eu faço? Eu mando esse evento lá para a minha classe de usuários, de meu serviço, né? Que também tem um método chamado Change Team, com o evento que eu recebi lá do HTML. Então, chegando aqui, está aqui na nossa classe de serviços de usuários, olha lá, o Change Team Event. Aí, eu verifico, dentro do evento, nós temos alguns objetos, ó. Então, o Event.dt.check, eu verifico se ele foi setado. Aí, se ele foi setado, eu pego o meu HTML, passo um atributo chamado Color Team, do tipo Dark. Eu vou explicar mais isso aqui já, tá? E também eu coloco lá no... Aí, ele já muda. Quando eu faço isso, ele já muda, fica escuro, né? E aí, eu coloco uma chave no Local Storage, Color Team Dark True. Só para falar que ela está lá, beleza? É, tem o nosso tema escuro. E aí, se ele não tiver, ele volta para o padrão, que seria o Light, né? E remove a chave. Então, assim, se eu clicar, ele coloca, se tiver checado, se eu clicar de novo, ele tira. Então, ele faz isso, né, dinamicamente para a gente. E aí, toda vez que eu entro dentro do meu componente, seja logado ou também de visitante, eu faço essa verificação para ver se existe essa chave. Então, se existir essa chave no meu Local Storage, eu simplesmente atribuo o tema Dark. E falo e retorno True, dizendo que deu certo aqui, né? Aqui, ó. Deu certo. A gente vai falar sobre aqui depois. Se não, ele retorna False, beleza? E define aqui o nosso tema para... Para o Light de novo. Vou tentar eu colocar aqui, ó. Porque ele está retornando antes, né? Beleza? Então, aqui, ó. E quando ele voltar aqui na nossa classe, o Verify Dark Team, ele vai retornar True ou False, né? Então, se ele retornar True, eu já verifico se ele retornar True. Eu tenho uma variável Local, que é Toggle Team, que retorna, que recebe True. Então, é que isso aqui, só para a gente marcar o botão, é como Check It, né? Então, está aqui, ó. É um booleano, né? Então, ele vai marcar como Check It. Então, ele está aqui, ó. Ele está recebendo aqui um bind, né? Então, esse Check It aqui, ele vai verificar direcudo com a nossa variável. Então, se a nossa variável for False, ele vai ficar desmarcado. Mas, se ele já entrar aqui e ver que já existe o tema escuro no Local Storage, ele fica True. Então, ele já fica marcado. Então, vai ficar assim, ó, basicamente, ó. Vamos voltar aqui, ó. Então, a gente entrou, ó. Vou dar um Enter aqui, ó. Ele vai atualizar. Entrou no componente, criou o componente. Aí, se nós formos aqui no nosso Local Storage, deixou o Ctrl X, um F2 aqui, né? Não uso muito esse navegador. Está aqui, ó. Tema escuro, beleza? Então, se nós viemos aqui no Local Storage, ó. Está aqui, ó. Está vendo? Color Theme Dark. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar essa chave e vamos atualizar aqui, ó. Beleza? Então, o que acontece? O sistema já verificou que não existe a chave e voltou para o Light. E aqui desmarcou também, está vendo? Então, se a gente simplesmente marcar de novo, ó. Está aqui. Beleza? Colocar Dark in True. Então, bem legal. Funciona bem. Lá no nosso componente de Gash, também, estamos fazendo assim, tá? E aí, já mostrar aqui também o componente Gash, ó. Então, vamos lá no Gash. Dentro aqui do nosso layout, só. Está aqui, então, ele faz exatamente a mesma coisa que o outro, né? Só que ele muda alguns menus, né? Então, a gente vai ter o login, recuperar a senha, registrar o novo usuário, né? E aqui ele faz a mesma coisa. Ele verifica o tema, né? Aquilo que eu acabei de explicar. E aqui no HTML, a mesma coisa. Aí, muda alguns botões aqui embaixo. O tema escuro fica exatamente igual, mas não tem o logout, como tem no layout guest, logout, né? Então, isso aqui é bem legal, cara. Bem bacana. Você pode usar, pode pegar lá no código, tá bom? Então, agora nós vamos falar aqui, ó. Do nosso componente Home Users. Que são os mais simples, né? Vamos abrir aqui, ó. Então, eles estão aqui dentro de... Fechar tudo. Eles estão aqui dentro de app, beleza? Então, eu separei dessas duas formas, ó. Todos os componentes cílios, por exemplo, do guest ou do logout, vão ficar aqui dentro. Então, ó. Logout, beleza? Então, eu tenho o Home aqui, ó. Home Component. Se eu abrir o Home Component, é bem simples, né? A gente tem aquele Ion Reader lá. Vou abrir aqui para a gente acompanhar junto, ó. Tem o Ion Reader, que aparece essa barrinha cinza aqui. Vou tirar aqui, ó. Barrinha cinza. E aqui embaixo nós temos o padrão do Ionic, né? Vem lá o container, tem algumas classes lá. Então, vamos só para a gente testar. E é o que eu coloquei, né? Então, a gente já renderiza dentro do nosso componente Logged, beleza? Porque esse cara está relacionado lá nas nossas rotas, que é um componente filho. E aí, depois nós temos dentro de Logged, Users. Tá aqui. Eu criei Users Index. Porque a ideia é que nós tenhamos... Eu não vou fazer aqui nesse projeto, mas a ideia é que nós tenhamos uma opção de nós editarmos o usuário, excluirmos, alterar. Então, aqui você pode colocar Users. Aí, aqui eu não casei Index, porque é a listagem completa, né? Mas poderia criar o Edit, o Update, né? Delete, enfim. O que você achar mais viável aí. E aqui a lista de usuários, né? Abrindo aqui, ó. Está aqui a nossa lista de usuários. Então, é bem simples, né? Eu peguei o padrão lá do Ionic, copiei aqui a URL completa lá para a gente poder testar e não ficar quebrado, né? Então, está assim, bem simples. A gente vai alterar isso aqui mais para frente. Vamos fazer isso dinâmico pela nossa aplicação, tá? Bom, o próximo componente para a gente dar uma olhada é o Guest. Guest já vimos, né? É o Login. Vamos lá, então, Login. Então, está aqui em Gash, Login. Login HTML. Aqui no Login HTML, vamos voltar aqui, ó. Nós temos aqui o e-mail e a senha. Beleza? Eu estou usando aqui... Vamos abrir aqui o Login TS. Estou usando o Form Group. Que o Form Group é muito legal para a gente poder fazer validações, capturar eventos, né? Então, o que acontece? Quando eu entro aqui na nossa aplicação, eu crio esse formulário em branco. Então, eu já crio aqui o nosso... Eu pego o meu Form Group, que é uma variável do tipo Form Group, né? Então, eu já crio também um criador de formulários, que é o Form Builder, tá? E aqui eu crio um grupo de Form Builders. E seria o nosso usuário, né? Que seria o e-mail que a gente vai digitar lá. E a senha. E aqui eu coloco duas validações, ó. Aqui ele vai vir com o valor vazio. A validação vai ser que ele é obrigatório e do tipo e-mail. E a senha vai ser que ele é só obrigatório. Então, por isso que aparece lá para a gente dessa forma, né? Que ele é obrigatório, porque eu não digitei nada ainda. Então, se eu digitar alguma coisa, ó... Ele é um formulário reativo, né? Então, é bem legal. Tem gente que gosta de trabalhar com NG Modo, né? Fica à vontade aí. Eu fiz essa forma. Vou trabalhar com os formulários aqui dessa forma, tá? Com Form Builder. E aqui embaixo eu criei aqui um... É um métodozinho só para ele zerar o formulário, né? Isso aqui a gente vai usar depois, no próximo vídeo. Quando a gente fizer o login, né? Porque o login deu certo. Eu limpo todo o formulário, né? Para a gente não deixar nenhum vestígio lá do que o usuário digitou. E esse método OnSubit é como... Exatamente quando ele clicar no botão entrar aqui, ó... Ele não está fazendo nada por enquanto, né? Vou colocar aqui... Tales, arroba, teste, ponto com.br. Beleza? Então, aí já validou. Ficou verdinho. Então, se eu tirar aqui o ponto br, ó... Ó... O meu entrar já fica desabilitado. Eu não consigo clicar, tá vendo? Ó... Agora deu certo, ó... Mas ele não está fazendo nada, né? Porque o nosso método OnSubmit ainda não foi implementado. Então, a gente... Na próxima vídeo, a gente vai fazer isso tudo funcionar. Está tudo estático por enquanto. E aqui, ó... Eu tenho o meu formulário, né? Que aponta... Quando eu tenho a submissão do meu formulário, né? Eu vou para o OnSubmit, que não está fazendo nada no momento. E eu uso o FormGroup, né? E aqui eu só permito fazer se eu tiver a variável FormGroup setada lá, criando meus campos, né? Justamente para não dar erro. É bom você fazer essa verificação aqui antes de você colocar o seu formulário, tá? Para funcionar. E aqui eu faço uma lista, né? Aqui eu tenho uma lista de botões, de... Na verdade, são inputs, né? Aqui, para todos eles, eu tenho que colocar o FormGroup, né? FormGroup e qual vai ser o ControlName, né? ControlName seria exatamente essa informação aqui, ó... Qual que vai ser a propriedade que ele vai acessar do meu FormGroup? Username. Então, ele vai refletir dentro da propriedade Username, né? E aqui embaixo eu tenho um outro item, que é um outro bloco de texto, que eu verifico duas coisas. Aqui é exatamente para a gente fazer a captura dos erros, tá? Como eu tenho... tem várias formas de fazer isso, né? Eu acho mais prático fazer dessa forma. O bacana, já vi gente fazendo, mas dá um trabalhão, mas fica legal, é você trabalhar com serviços, né? Então, serviços de validação dos seus campos. Então, você não precisa ficar repetindo isso aqui em todas as suas views, né? Então, como eu também estou aprendendo, a gente vai trabalhando, melhorando o nosso código, né? Refaturando sempre, né? Então, aqui, ó... nós temos o... o nosso FormGroup. Existe dentro dele vários objetos, né? Que são os controles. Username.touched. Então, eu verifico se o meu usuário, né? O meu campo usuário foi definido, foi clicado. E aqui, eu verifico se ele foi... se ele está sujo. Então, eu verifico se ele foi clicado ou se ele está sujo. Se tiver essas duas opções, uma ou outra, ou as duas, ele vai vir aqui para esses dois small. Aí, eu tenho um if, tá? Então, eu verifico a mesma coisa se existe um erro na propriedade username do tipo record, record, que é exatamente a propriedade que a gente fez aqui, ó. Então, no nosso caso é record e e-mail, né? Então, aqui, ó... nós temos record e e-mail. E eu coloco aqui o nome... o texto que eu quero, obrigatório para enchimento. E-mail, e-mail inválido. Entendeu? Então, você pode colocar a mensagem que você quiser aqui. E aí, eu criei uma classe chamada erro, né? Só para a gente ter... É... Está passando a mensagem aqui. Então, só para a gente ter aqui... para esse vermelho, né? Eu coloquei até aqui, globalmente mesmo, o nosso Asset. Espera aí, deixa eu ver onde está. Theme variables. Tá? Está aqui para cima. Ó, ponto erro, tá vendo? Desse do root, ponto erro. Então, quando eu uso essa classe, ele aplica a cor vermelhinha para mim, tá? Então, está aqui o nosso componente. Deixa eu abrir aqui de novo a HTML. Então, isso aqui são os dois tipos de erros, tá? Do campo username. E aqui embaixo, nós temos a senha, né? Que seria o password, que faz a mesma coisa. Tem aqui o ctrl name dele, que seria password, né? E aqui seria o único erro que tem para ele, que ele tem que ser obrigatório, né? Required. Então, basicamente, você vai só trocar lá a nossa... Aqui faltou isso. Só vai trocar lá a mensagem, né? Que no caso, vai ser password, e aqui é o username, né? E pronto, já era, entendeu? E aqui embaixo, nós temos os botões, ó. Aqui eu tenho também um byte, passando aqui o disable. Então, eu verifico, se o meu formulário, formgroup, estiver inválido, eu desabilito o botão. Exatamente. Se tiver algum erro, eu não deixo que ele faça nenhuma alteração, nem faça nenhum envio para o meu bankend, né? Então, é muito bom você validar os seus dados que os seus usuários estão digitando. Antes de enviar para o bankend, até porque isso ajuda bastante na performance da sua aplicação, né? Você evita bastante, evita erros, né? E você consegue tratar ali o usuário antes de fazer essa requisição mesmo, né? Então, você envia para o seu bankend exatamente os dados que ele precisa receber, né? E aqui tem dois botões, que são links estáticos, né? Um vai para o reset e o outro vai para o registro, que seria aquelas opções. Esqueci minha senha e registrar novo usuário. Ok? Então, é isso. Do login, seria isso. E os outros componentes, se são mais práticos aqui, no caso, o reset e o registro. O reset, vou abrir aqui. É, vou abrir o registro. Está aqui, ó. Então, o registro é exatamente igual, tá? Vamos abrir aqui no nosso registrar novo usuário. Então, o registro é exatamente igual ao que a gente fez ali no nosso login. Só que, em exceção, ele é um método que vai criar o novo usuário, né? Então, a gente não vai obter um token no registrar aqui. A gente vai criar o novo usuário com o nome, e-mail e a senha. Então, é exatamente o que nós fazemos aqui, ó. Eu tenho para o nome, né? E aqui eu verifico também os erros para o nome. No nome eu faço alguma coisa diferente, eu verifico que ele é obrigatório, tem que ter um tamanho mínimo, né? De 5 a 100 caracteres e o máximo de 5 a 100. Eu coloco esse aqui também, né? Se a gente abrir aqui o register, o component, nós temos aqui, ó, 5, né? A validação aqui para o campo nome, ó, de 5 e de 100, o máximo, tá? Só que aqui a gente tem que criar um erro para cada um, ó. Para mínimo e para máximo. Aqui eu posso colocar também, ó, insira no máximo 100 caracteres. Insira, aí você pode colocar assim, ó, insira pelo menos 5 caracteres. Então, aí fica, vamos salvar, vamos ver como é que ficou. Então, sim, fica bem melhor para a gente, ó lá, insira pelo menos 5 caracteres, ó. Beleza? Beleza, passou. Mas se a gente pegar aí, ó lá, insira no máximo 100 caracteres. Então, ele vai ficar dando esse erro aqui enquanto eu não corrigir. Beleza? E é obrigatório o preenchimento porque a gente não passou nada. Beleza, passou aí, passou a validação. Só ficou vermelhinha ainda, às vezes acontece isso, tá? Mas passou a validação desse campo, senão pareceria uma mensagem aqui embaixo. E é isso aí, a gente faz isso. Exatamente a mesma coisa para o e-mail, nesse caso aqui não é mais username, a gente vai usar o e-mail. Eu vou explicar no próximo vídeo porque a gente está fazendo essa alteração. E o password está aqui embaixo, tá bom? E o erro do password. E eu faço a mesma coisa para os botões. O botão fica inválido se tiver alguma coisa errada. Então, vou colocar aqui teste, arroba, teste.com.br. E a senha, um, dois, três, mas já passou, tá vendo? Então, ele já deixou fazer. Se tiver alguma coisa errada, ele não deixa passar. Beleza. Então, é isso aí. Nosso registro aqui tem um método também, ou um sublimit, né? Tem o reset form para a gente limpar os dados depois. Então, isso aqui, essas dois métodos a gente vai usar no nosso próximo vídeo. Então, o último componente que nós temos aqui para ver é o reset, que é bem mais simples. Eu acho que é um dos mais básicos aqui para a gente implementar. Esse reset, ele simplesmente precisa do nosso e-mail. Então, tem que ser um e-mail válido. Então, é aquele processo. Ele envia o e-mail para, o link de recuperação para esse e-mail. E a pessoa, através do e-mail, vai lá e recupera a senha no nosso back-end, né? Então, voltando aqui, ele faz exatamente isso. Ele pega o nosso e-mail. Eu só crio uma posição do form group para o e-mail, beleza? E valida aqui os erros dele. E vamos voltar aqui. Exatamente, tá vendo? Eu só crio uma posição para o e-mail. Então, é do tipo e-mail e requerido, tá? Então, é isso. Uma coisa que faltou te mostrar aqui, é que lá em nós, quando trocamos lá o tema, aqui no nosso layout, quando nós trocamos o tema, a gente aplica. Acho que eu vou abrir direto aqui o nosso modelo de... Vou abrir aqui o nosso modelo de usuários. Deixa eu ver aqui. Service e user service. Então, ok. Quando a gente altera aqui por o tema dark, a gente define um atributo no color team chamado dark, né? Essa informação aqui, a gente precisa alterar nosso estilo dentro do nosso theme. Tá aqui, ó. Theme variables. A gente entra aqui, tá? Aqui embaixo, onde está tema dark, tá vendo aqui? Aqui, que nós temos no body, então ele vai receber um atributo chamado dark. Então, exatamente, isso aqui a gente altera via JavaScript, né? Então, ele vai... Quando receber o tema dark, ele vai aplicar todo esse estilo aqui, né? Isso aqui é para o... É global. Esse aqui seria para o iOS, né? Que tem o estilo iOS e tem o estilo MD, que seria Android, tá? Então, seria nesses quatro blocos de código, tá bom? Que a gente alteraria isso. No padrão do framework, vem assim, tá? Aí você teria que colocar essa informação aqui, tá bom? E aí você pode alterar aqui as cores que você quiser. Você pode gerar essas cores em RGB, né? Fica à vontade aí para você poder alterar. Bom, beleza. Eu espero que você tenha entendido. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu fico feliz de responder, tá? O código está aí no GitHub, fica à vontade para pegar também. Pode copiar, pode modificar, né? Em seus projetos. A intenção aqui é ajudar vocês a desenvolver também. Aí a mim também tem aprendido bastante fazendo os vídeos aqui no YouTube. Então, espero que seja edificante para você. Deus abençoe aí o seu trabalho, as suas atividades aí como programador, como desenvolvedor front-end, back-end também, né? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre a implementação de todos esses endpoints. Então, é capaz a gente ter os dois projetos abertos. Seja aqui lá no Laravel e aqui no Ionic, né? E a gente vai fazendo esses ajustes, né? Os um no outro. É bom você ter um computador aí que consiga rodar o servidor e também rodar o bundle do Ionic, né? Para emular o nosso aplicativo no navegador, né? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. E pode deixar um joinha aí para fortalecer aí, para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Tá bom? Um grande abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.